Quando vir essa canção, saiba que eu sempre fui Apaixonado por você Todos os dias contava as horas Só pra te ver, te abraçar, sentir seu cheiro Como eu amava tudo isso Houve um mal entendido, eu não pude explicar Você foi embora, ficou vazio Perdoa se eu te magoei, eu sei que errei Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei, eu sei que errei Eu quero voltar atrás A gente começou Eu quero voltar atrás Eu quero voltar atrás